Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Laís Cake Design e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trouxe uma receita junina deliciosa que eu amo de paixão, que é o doce de abóbora com coco. Você gosta desse tipo de doce? Então vem aprender comigo! A abóbora que nós vamos utilizar, ela é conhecida como abóbora de pescoço ou abóbora menina. Eu não sei na região de vocês como é que chama, mas é uma abóbora que é bem comprida, própria para fazer doces, pães, porque ela é bem fibrosa e ela solta bastante água. Então pra gente é o ideal. É esse tipo de abóbora que deixa aquele doce, mas com uns pedacinhos, assim, umas fibrinhas, sabe? Uns fiapinhos. Se vocês quiserem fazer com abóbora moranga, também dá certo, só que ele vai ficar um doce mais liso, não vai ficar com fibras, tá? Eu gosto bastante desse tipo de abóbora pra fazer o nosso doce. Então aqui eu já pedi na feira, eu comprei na feira esse pedaço e o rapaz já tirou a casca pra mim. Agora eu só vou cortar em pequenos pedaços pra gente levar pra panela e ficar mais fácil de cozinhar. E eu corto assim, em pedaços pequenos. E a gente vai levar pra panela. Cada um quilo de abóbora, uma xícara de açúcar, tá bom? Agora nós vamos colocar o açúcar. Aqui eu tenho dois quilos de abóbora, então eu vou colocar duas xícaras de açúcar. E a gente vai levar pro fogo, mexendo de vez em quando, pra ela ir começando a soltar água e cozinhar. Aqui o açúcar vai começando a derreter e vai formando uma caldinha, porque ela vai soltando a água. Então ele vai começar a querer dar uma carameladinha. E aí a gente vai mexendo de vez em quando, coloca a tampa, deixa ele ir refogando, cozinhando um pouquinho. E de vez em quando vem dando uma mexidinha. Olha quanta água ela já soltou. Eu não coloquei nenhuma água. Aqui é só o açúcar e a abóbora. Ó, já tem bastante caldo. E é aqui que ela vai cozinhar. Ela começou a ficar molinha, olha, já tá até desmanchando. Se eu apertar, ó, ela já tá bem molinha. Agora é a hora que a gente vai colocar o cravo. Então aqui eu tenho um pouquinho de cravo. A gente escolhe os cravinhos inteiros, tá? Não coloca do jeito que vem. Escolhe só os cravinhos inteiros. E aí eu vou colocar aleatório. Se vocês gostam de mais gosto, pode colocar um pouco mais. Eu coloco mais ou menos uns 8, 10 cravinhos. Vamos jogar ele lá dentro. E aí nessa hora você pode ajudar a nossa abóbora esmagando ela, pra ela ir secando mais rápido. Ai, se a telinha pudesse passar o cheiro que tá aqui. Gente, vocês não têm ideia. É muito gostoso perfumar a casa inteira. Agora, nesse momento, a gente vai deixar a nossa panela aberta. Vamos dando uma mexidinha. E aí ele vai começar a secar. Gente, aqui o nosso doce já não tem mais nenhum pedaço. Já está pronto. Quem gosta com caldinho, olha, ainda tem um caldinho aqui embaixo. Quem gosta com caldinho já pode tirar do fogo e tá prontinho. Quem gosta do coco ralado, como eu, vamos adicionar agora. Tá? Então eu vou colocar aqui, em média, umas 100 gramas de coco pra cada 1 kg de abóbora. Mas aí vocês vão de gosto também, se quer colocar mais, se quer colocar menos. E aí a gente vai dar uma mexidinha. Eu gosto do doce de abóbora mais sequinho. Não gosto com essa caldinha aqui. Então eu vou deixar ele, esse coco, hidratar. Vou deixar ele cozinhar um pouco junto com a abóbora. Até ele ir secando. E aí quando chegar no ponto que eu gosto, eu venho mostrar pra vocês. Mas é de gosto, tá? Se vocês querem mais sequinho, com mais caldinho. Aí vocês vão dando uma olhadinha aí. E tira na hora que vocês acharem melhor. Chegou no ponto que eu gosto. Tem um pouquinho de caldinha, como vocês podem ver. Mas é bem pouco, olha. Quando a gente puxa o doce, quase não dá pra ver caldinho. Esse é o ponto que eu gosto. Então agora eu vou apagar o fogo. E aí aqui vocês podem servir pra família, servir em potinhos individuais. Pode vender. Aí vai a critério de vocês. Eu vou colocar aqui um pouquinho, pra vocês verem como ele fica. Gente, esse doce é divino. Olha, todo molhadinho, mas não com calda. É assim que eu gosto. Amo doce de abóbora. E esse é o resultado do nosso doce. Pode comer quentinho, gelado. Do jeito que vocês desejarem. Olha que delícia, que suculento. E essa é a pior hora. A hora de provar! Provoar! Gente, tô com água na boca. Amo esse doce. Olha isso. Nossa. Sério, gente. Apenas façam que é maravilhoso. Muito bom. Aqui eu porcionei pra venda. Potinhos de 250 ml. E aí vocês podem vender. Fiquem à vontade aí pra lucrar com a nossa receitinha de hoje. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Já deixe o seu like pra ajudar no canal. Se inscreve se ainda não for inscrito. E compartilha com seus amigos pra que todo mundo faça esse doce. Depois me contem o que vocês acharam. Segue a gente lá no Instagram. Arroba Laís Cake Design. Eu te espero. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.